Pessoal que quer fazer um investimento, mas ainda não encontrou o seu melhor ativo, eu tenho uma oportunidade única. É o Residencial Resort Solares. São terrenos a partir de 420 metros quadrados, pronto para construção a partir de R$ 180 mil. Área de lazer completa, com piscina, campo de futebol, parquinho para as crianças e uma novidade, o Centro Equestre. Está localizado em Boituva, próxima à estrada municipal. Agende uma visita com a gente através da rede social vizinha que está logo na bio. Curta e compartilhe com as pessoas que têm interesse nesse investimento.